As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar Perdi carinho sem se dar Sem olhar do lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego Já cogitou descer de cima do seu ego Tem tanta gente por aí Na exclusão e ainda sorri Tenho me perguntado Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro que eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brota do coração E é isso aí O exemplo de superação De tantas pessoas De tantas pessoas O tudo as vezes se confunde como nada No sobe e desce da misteriosa escada E não tem como calcular E não tem como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta A resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz O quanto de dinheiro que eu preciso Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brota do coração Valeu!